Este projeto é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, do Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria do Estado da Cultura de Goiás. A história já vai começar, somos artistas de rua, a história já vai começar, a sua dançar e cantar por aí, a gente não vai se encerrar, somos morreros da cena, você também pode chegar, pode chegar, pode chegar, a história já vai começar, a sua filha vai se encerrar, mas a sua gente não vai se encerrar, pode chegar, pode chegar, a história já vai começar. É isso, vamos lá atores, vem vida e energia a este espetáculo que liberta e faz pular. um almoço... Isso, preparem em Caraguá, a queixando suas vozes e seu corpo. Vamos lá! Vamos lá! Nossa gente, eu tô lembulous. Calma, bonitinho, este é o momento de criarmos a invadia com o povo alemão e a energia. Eu tô sem grana pra ir embora, diretor. Se concentra, querida. Este é o maior momento. É o momento de ter chefe de se doar pro espetáculo. Atores e atrizes, visam os seus dinheirinhos e vamos ao espetáculo. Boa! Pode chegar, a história já vai começar. A tristeza continua, a história já vai começar. Vamos pra dançar e cantar por aí, diretor. Vamos ensinar, somos solteiros na cena. O que vocês estão fazendo aqui? 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 Nós somos um grupo de teatro e vamos ensinar o espetáculo. A cena doando! A cena doando! A cena do ato! A cena do ato? Enquanto é isso? É teatro de rua! A cena do ato! Olha, eu vou voltar aqui agora. E se vocês ainda estiverem aqui, vou levar tudo isso para... Já tem-se! Vamos conhecer os delegados! Vamos apresentar essa peça em uma delegacia! Aqui! Sejam elas e senhores! Ninguém vai nos impedir de representar, ninguém! Ninguém vai nos impedir de nos representar este espetáculo! Público virtual com vocês, Rai-se! Os filhos não devem a sua padeira As árvores não consomem os seus próprios frutos As flores não exalam perfume para si próprias É uma lei natural É bom quando se está feliz Mas é muito, muito melhor quando todos estão felizes Viva a você! Adam Martinho tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E AGENTE MATANDO GENTE ROUBANDO EXPLORANDO TANTA ARROBÂNCIA PRA QUE TUDO ISSO SE DESSE MUNDO A GENTE NÃO LEVA E NADA Tchau, tchau. 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 Nada falta pra mim, tudo falta perna! Nada falta pra mim, tudo falta perna! A ser chegou, chegou, e tudo ele mudou, tudo ele mudou! A ser chegou, chegou, e tudo ele mudou, tudo ele mudou! Eu mando, desmanto, no meu treinado certinho, onde nada falta pra mim, tudo falta pra nós! Nada falta pra mim, tudo falta perna! A ser chegou, chegou, e tudo transformou! Tudo transformou, a ser chegou, e tudo transformou! Tudo transformou! Eu mando, mando, no meu treinado sem fim ou de nada, falta pra mim! Tudo transformou! 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 É, entendo o que eu sou! Toma! Toma! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! O que que está acontecendo! Pois é! É um tal de raizense que está fazendo isso, não é? É necessário! Toma providências, senhor! Providências? Emérgicas! Eu não entendo! Eu não sei o que acontece com esse povo! Ele parece que tem o poder de dominar o cérebro desses infelizes! Ó! O povo! O povo! O povo é massa de manobra! Tudo que precisam é de um animador! Mas ele está acabando com a minha paciência! Eu já liberei alguns espancamentos, mas nada adiantou! Eu já não sei mais o que fazer, Toma! Bom, gente! Sabe o que derruba o homem? Acordar antes do meu dia! Agradecer o senhor! Agradecer! É uma mulher! Uma mulher? Uma mulher! Uma mulher! Uma mulher é capaz desse milagre e muito mais! Gente! Eu já li mulher! Acabou uma semana! Com tudo que o homem construiu na benedireia! Hehehe! Mr. Amara! Pois! Se é uma mulher! Arrança uma! O que nós não podemos é deixá-lo assim feliz! Esse cão é seu! Acabaram com o ar! As nossas magneias! Mas! Ele deve ter um ponto onde a carne é fraca! Já sei! Já sei! Mala! Com baixo! Com baixo! Com baixo! Mala! Que eu sou mala! Não! A mala! A mala! A mala! A mala! Itamar! Itamar! A mala! Itamar! Quando encontrar aquela infeliz, digo, a nossa parceira, entregue essa mala de dinheiro. Aqui também tem joias. Diga que de onde veio esse, tem muito mais. Olhe naquele miserável. Diga que de onde veio esse, tem muito mais. Eu já não tenho esperança. Eu tenho uma dor que não sabe. Para que lutar? Para que sorrir? Se vida nenhuma eu pude dar, eu não faço de um gado seco. No meu ventre não há vísceras, que sim, pedras. Deus me irá. O senhor, senhor primeiro, chegou ao ponto de fazer-me perder as últimas coisas assim. Não se pode perder. Venha. A esperança. Eu tenho visto e ouvindo a sua luta. Eu sei muito bem da precariedade. A esperança em mim é um rio esvaziado. A esperança em mim é um rio esvaziado. Homem do ponte em mim é um rio esvaziado. Eu não洲 aceitável. A aberça em mim é um rio esvaziado. Ternando e dor. Oulysse. G погuina um trago mais. A alma me llega uma vez em mim. É um milagre Viva a Iséu Ah, e a partir de agora Não se esqueça de iluminar as trevas O tempo tem que exigir o resto dos seus filhos Sua amor é nova E melhor O tempo tem que exigir o resto dos seus filhos O tempo tem que exigir o resto dos seus filhos Qualquer prostituta Apanha de noite a negris Sem direito de reclamar O corpo é meu e eu faço com ele o que eu fiz Maldita Artemisa O tempo tem que exigir o resto dos seus filhos O tempo tem que exigir o resto dos seus filhos E além de tudo isso construiu a briga com as pessoas em um seu dia E por isso É um estômago esgotado Mas você tem muito tempo para descansar Chega perto de mim Eu não disse Conheço das coisas da vida Olha só como anda no seu santo homem Eu sou um simples e sou feliz por isso Raices Raices Posso te dizer uma coisa? Sim Dos momentos que eu te vi Eu senti uma transformação profunda Radical Algo inexplicável Raices Isso é bom É bom sim Mas É muito confuso Porque É um sentimento muito amigo Raices E da gratidão que eu sinto por você Eu não entendo Eu gosto de você Raices Mas como ela Mas e que você vai fazer? É bom sim Porque tudo homem É ficha de uma mulher Mara Você lança palavras doces na minha boca Sua sabedoria e força São nobres e valorosas Não faz mais Mas cuidado A serpente vem sorrateira Mas cuidado E quando menos te espera Injeta o seu veneno Cuidado Ai moços O veneno vai pouco a pouco Aventando minhas entranhas Eu sou antes de tudo Um homem O veneno vai Aventando minhas entranhas Aventando minhas entranhas Cuidado Feito 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 Ali A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A INDIFERENÇA O QUE TE FAZ PERDER AS FORÇAS ELE DORMIU É AGORA HA 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 QUANTO TEMPO ESQUERÉ POR ESSE MOMENTO MURTITO EI, NÃO MACHUCA ALE NÃO TER UMA COMPANHEIRA É PIOR QUE A MURTITA DE UMA SERPENTE CIDADE NO BRASIL CALA Aזהra..." sentiments Há ABOEN DESGRAÇANDO EM TUDO E POR TUDO DULA NORA VENTA DE QUE VALHEU MINHA CARME HA 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 E VOCE, E DA MAI COM MEDO DE UM BOÇAL DO ESTOS życia Ora TUDO QUE ESTÃO VENDO Ite É U om Com um cabrentinho que malpare e vença os capitos! Víbora lanchada de sangue! Sangue! Me bate e deixe aí! Sangue? Alguém aqui está vendo sangue? Oh! Você vai ver sangue? Mas será quando eu arrancar a limpa dele? Não! Não faça isso! Não! Não faça isso! Por favor, me bate e deixe aí nele! Ora, maldito é o homem que se deixa levar por um amor qualquer! O pai encorriu a serpente de um terço! Morão! Me vai ser desgraçada! Oh! Está mais você com medo de um bosta desses? Senhoras e senhores! As cenas que aqui irão se desenrolar podem ser por demais cento e noventas! Mais é preciso que vocês! Vocês! E você! Aprenda a respeitar o poder! Aprenda a respeitar o poder! Luz! Música 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 Dulce! Quando é golpe! Música Não se defina! Música Música E até o final da era sai de aumentar! Música Música Terá traído! Senhoras e senhores! Estou muito contente que tudo tenha voltado ao normal! Que a ordem e o progresso tenham sido restabelecidas! Nossas dívidas finalmente pagas! E a economia voltou a crescer! Sei! Sei! Que este infeliz com essa conversa fiada levou vocês ao fundo do poço! Mas eu trarei tudo ao normal e... Também sei que é com muito suor e sangue do poço! É! Mas os trilhos voltaram ao normal! E vocês vão aprender a respeitar o poder! Traição! Traição não! Delação premiada! Aliás, você não quer mais alguns dólares falsos? Algumas reais falsas? Senhoras e senhores! Essa miserável entregou o seu heralto de bandeja! Minha perdição! Pobre a creditora é o nosso! Ora! Não há vitória sem morte! Então vá! Filho! Vamos acabar com essa maldita! Vire-se! Vire-se! Eu te estou morta! Olha! Pequeno homem! Não é você que rasga tigre com os dentes? Não é você forte e indestrutível? Vocês sabem de tudo e não fazem nada! Eu me sinto como uma voz no deserto! Os escumbros contarão a nossa história! Ai de vós, ignorantes! Entendidos! Então lá... Sim senhor! Vamos lá! Acabe com esse maldito dom! Aaaaaah! Aaaaaah! Lembre-se de levar a raíces a sua força, a sua alegria de fazer os outros felizes. A sua voz nunca se calará. Podem matar uma flor, podem matar o jardim, mas jamais acabarão com a chegada da primavera. Viva Raíces! Diante dessa relação de poder que acabaram de presenciar, o que vocês gostariam que acabasse no mundo? E cada vez que vocês disserem, este poder que não nos representa vai cair! A maldade! A maldade! A desunião! A desunião! A falta de amor! A falta de amor! A injustiça! E agora, o que vocês gostariam que crescesse, que aumentasse, que fluísse no mundo? E cada vez que vocês disserem, Raíces vai viver! O amor! O amor! A gratidão! A solidariedade! A solidariedade! A vacina! A cura! Viva Raíces! A paz! Viva Raíces! A paz! Viva Raíces! E você? Com essas águas! Deixas! Com essas águas! Vem aqui pro nosso lado! Você também é explorado! Você também é explorado! A arte vai te meditar! Trazer a alegria e felicidade! Vai nos curar! Viva arte! Viva arte! Viva! Viva! Viva Raíces! Viva! Viva Raíces! Com vocês! No papel de Raíces! Luís Cláudio! Ei! Ei! E com vocês! Ele, no papel do poder, Júlio... Mariela! E com vocês! O meu ajudante sentar! O meu afirno! Leona Luchava! Ei! E com vocês! O meu ajudante sentar! O meu afirno! Leona Luchava! Ei! 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 E com vocês! O papel do Deus Pia! Marilha! E o meu! Ei! 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 Nós teremos o nosso Pix, para sua colaboração! E para você que quer saber mais, teremos o nosso QR code para você acessar. Senhor avôo Ato! Ai! Sei! Ai! Tchau! 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 E aí Tchau! 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 Gravamos.